De volta Mulheres em Ação, hoje aqui com Mário Avelino, presidente da ONG Doméstica Legal e Fátima Tem Corpo Psicóloga. Nós estamos falando dessa revolução que está acontecendo com todas as mulheres, porque são as mulheres que estão na esquina fofocando, no portão do prédio, lá no quintal, todas elas estão sendo uma erupção de dúvidas. Olha, Evelina, eu trabalho todos os dias na casa da minha patroa, super legal, ela é 10, mas sabe o que acontece? Agora a lei mudou, eu estou me sentindo muito importante porque eu vou ganhar tanta grana que vai dar para construir uma casa, mas será que eu vou conseguir ganhar sendo registrada, fazendo todos os meus direitos, todo, cada minuto eu posso anotar no meu papelzinho e depois levar para o juiz? Então, esta é uma das inúmeras perguntas que nós recebemos para fazer formular aqui para o Mário Avelino. Essa simplicidade da doméstica fazendo a pergunta. Como já está vigorando a jornada de trabalho, primeiro que não vai aumentar, ela vai ganhar o mesmo salário, poderá aumentar a renda dela, caso ela faça hora extra. Então, qual é a jornada diária? São oito horas. Ela vai ter que ter um descanso de uma a duas horas de almoço, isso daí é o outro papo, e se ela trabalhar lendo a jornada, tem que receber hora extra, que durante a semana no máximo serão duas horas por dia, e essa hora será remunerada mais 50%. Só para ter uma referência a empregado e empregador. Se eu tiver uma empregada que todo dia, a partir de agora, passa uma hora extra por dia, eu terei um custo como empregador de mais 25% média. Então, se eu pago mil de salário, na média eu terei mais 250, mas não que ela vai receber 250, porque vai ter fundo de garantia sobre a hora extra, vai ter INSS, essa hora extra vai incidir para o cálculo de férias de 13º, inclusive rescisão. Então, de repente, deu 200 reais a mais, mas ainda há encargos, esses outros direitos que vão encarecer um pouco mais. Então, como referência, uma hora extra todo dia, é mais 25% sobre o salário em carteira. Fora os encargos. Nós temos aí uma pergunta já gravada. Como fica a questão de compensação de horas? Tem muitas empregadas que trabalham de segunda a sexta, a jornada pela lei, pela PEC agora. São oito horas diárias, 44 horas semanais. Então, se eu trabalho de segunda a sexta, oito horas, daria um 40 horas. E as quatro horas do sábado, o empregador pode compensar? Sim, ele pode distribuí-las. Por exemplo, são quatro horas, poderia pôr que segunda, terça, quarta e quinta, ela fará uma hora a mais e na sexta, não. Ou pegar quatro horas, então 240 minutos. Se eu dividir por cinco dias, dá 48 minutos. E ela faria uma jornada de oito horas e 48 minutos por dia. Detalhe importante, a hora do almoço não é contada como hora de trabalho. Então, se ela tem uma hora de almoço, ela teria uma jornada corrida de nove horas e 48 minutos. O que eu recomendo a muitas famílias, que precisam, às vezes, de 12 horas corridas, é, dê duas horas de almoço, porque, uma coisa importante, ninguém, a empregada não vai parar meio dia e vai voltar às duas. Ela é uma dona de casa. Ela tem a tarefa do dia a dia, que de repente, uma hora ela para, faz um lanchinho, de repente, vai assistir o programa Mulheres em Ação, de repente, vai tirar um cochilo. Ela é uma dona de casa. Nós não podemos transformar nossas casas em uma empresa. Você vai transformar a sua casa em um inferno astral. A empregada, ela tem uma tarefa diferente de uma empresa. Então, pode compensar, sim, essas quatro horas. E vamos lá para a segunda pergunta. Quais os mais benefícios que essa lei trouxe para as domésticas, economicamente, para o Brasil e para o patrão? Primeiro, o trabalhador doméstico é um trabalhador como o outro qualquer. Tem pai, tem mãe, tem filho, tem família. E aí é injusto que ele não tenha direitos que os demais trabalhadores tenham. Agora, esses novos direitos trazem aumento de custos para o empregador, como também aumento de custos para o empregador. Então, a primeira pergunta. Para o trabalhador, grandes benefícios. Agora, pode ser um tiro pela culatra. Nós fizemos uma pesquisa com 2.700 empregadores que assinam carteira e perguntamos duas perguntas. Primeiro, se a PEC viesse sem nenhuma contrapartida, seria uma desoneração. O que você fará? 85% diz que a DMT é empregada. Uma questão razoável, nós estimamos que pode chegar a 40%. Ou seja, teremos um genocídio trabalhista de 815 mil mulheres, idade acima de 40 anos, baixa escolaridade, 70% negras, padres e mestiços, muitas delas, as únicas provedoras do lar e até mães solteiras. E quando uma doméstica é demitida, de repente, pendurada ela, tem mais 3, 4 dependentes. Podemos ter 3 milhões e meio de pessoas que vivem daquela renda, de repente, na rua. Aí o governo fala, não, mas elas vão ser reempregadas pelo comércio, vão virar diarista. O Brasil não é um paraíso econômico. Nós temos que ser realistas e temos que ter a sensibilidade que o governo também tem a sua obrigação. O governo está desonerando, desde o início do governo Dilma e o Bato Palmas, desonerando o custo das empresas. Para quê? Para criar mais empregos, para evitar demissões. E a pergunta é, empregador doméstico, por que ele não pode ter estímulos para manter sua empregada, aumentar a formalidade. E o empregador doméstico não merece ter o emprego dele com os direitos. Então, o governo, caso ele não desonere o empregador, ele está sendo escravagista, está sendo colonialista, está sendo patriarcal. Só que, nesse momento, já está se discutindo no Congresso, e já o relator aqui já disse que o INSS do empregador vai passar de 12% para 8%, já é uma redução de 4%. Estamos lutando há oito anos para reduzir de 12% para 4%, que sobra 8%. Esses 8% vai ser o suficiente para depositar o fundo de garantia, sem aumento de custo. Então, nesse momento, é importante destacar. O Brasil vai ganhar, nós vamos ser um país que, vai ser um dos poucos, que não vai ter esse subemprego, emprego A e emprego B, apesar que a realidade no mundo é essa, e vamos decretar a Lei Áurea, entre parênteses, não o emprego doméstico. Agora, a Lei Áurea se decreta dando ao empregador a condição dele cumprir a lei. Então, nós vamos ter um genocídio trabalhista. Maravilha, e não tenho que terminar meu programa. Você acredita que a gente nem começa, tem que terminar? É. Infelizmente. Fátima foi bastante esclarecedor. Eu poderia pedir só uma gentileza? Com certeza. Gravar o seguinte. Nesse momento, nós estamos com 52 mil assinaturas da sociedade, dando um voto pela desoneração do custo do empregador doméstico. Então, você, dona Ricardo, você, espectadora, participe para que nós tenhamos justiça social e trabalhista. Entre no site www.domesticalegal.org.br e dê um voto para que nós não tenhamos essas demissões, para que você mantenha o seu empregado, e mesmo que você não seja empregador ou empregada, seja um cidadão. Precisamos do seu voto. E muito obrigada, então, a Mária Avelina e a Faixa Me Tem Cor, aqui em Mulheres em Ação. Até o próximo programa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto